Este é o Kepler-452b, e o parentesco é com a Terra. O novo planeta descoberto pela NASA é muito parecido com o nosso. Ele gira em torno de uma estrela também muito parecida com o Sol. E leva só um pouco mais de um ano, 385 dias, para dar uma volta completa em torno dessa estrela. Outra semelhança. O Kepler-452b está na chamada zona habitável. Quer dizer, nem longe, nem perto demais desse Sol. Bom, esse é o detalhe que faz toda a diferença. Se o Sol de Kepler fica mesmo ali a uma boa distância, os cientistas acreditam que a temperatura por lá não seja fria demais, nem quente demais. Aí, pode ser que exista água na superfície desse planeta, assim como aqui na nossa Terra. E se existe água, é bem provável que exista vida. Mas claro, como todo primo, tem diferença. Olha aí na imagem. O Kepler-452b é 60% maior do que a Terra. E o Sol dele é um pouco maior e brilha mais do que o nosso. Apesar dessas informações todas, o pessoal da NASA ainda não sabe exatamente como o Kepler-452b é. Se lá tem plantas, oceanos, animais. Mas eles já desconfiam que o terreno por lá seja rochoso. A missão Kepler começou em 2009, quando um telescópio poderoso foi lançado no espaço para procurar planetas distantes. E até agora, já confirmou a existência de mais de mil. O Jeff Coughlin é um dos cientistas responsáveis pela missão. Ele diz que essa descoberta mostra que podem existir outros planetas ainda mais parecidos com a Terra. E com condições para que futuras gerações, quem sabe, possam arrepender e ver com o ano. Não em nossa geração, mas um pouco de geração de agora.